Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Tenho aqui uma simpatia poderosa. Uma simpatia? Poxa, ai mãe Saraluana, eu tô desempregada, eu tô cheia de dívida, eu gostaria de sair dessas dívidas pendentes, conseguir contornar a situação, eu gostaria de abrir alguma coisa, tô com dificuldade e poxa, tá sendo difícil, o que eu faço? Simples, você vai pegar uma batata, batatinha, batata doce, tem que ser batata doce, pra crescer financeiramente, tá excelente pra ganhar no jogo de bicho, se jogar na telecena, pra tudo que é jogo, é excelente e também abrindo porta, abrindo porta no lado financeiro, tá, saindo de todas as dívidas e aquele carro que você gostaria de comprar, aquela moto, aquele imóvel, você conseguindo sim, através dessa simpatia, simples e fácil. Você vai pegar uma batata doce na mão, sim, aqui a batata doce. E você vai pedir, meu pai Oxalá, meu Deus superior, que abra meus caminhos profissional, financeiro, que faça com que eu saia dessa situação, que eu tenha meus objetivos certos, que minhas contas, desde todas, pagam, que eu quero comprar aquele imóvel, aquela casa, aquele automóvel, eu gostaria de dar uma vida melhor pra minha família, eu gostaria de estudar. Então, você faz isso e simplesmente não vai jogar fora nem enterrar. Você coloca, né, tipo, um tapauézinho em cima, pode deixar na sua pia, pode deixar debaixo do seu tanque, pode deixar em cima da sua estante, em qualquer lugar, que você possa, que as pessoas não se perguntar por que é que tá fazendo uma batata aqui, né? Vocês vão ver o resultado. Essa batata vai ficar assim, tá vendo, meus amados e minhas amadas? Assim, tá vendo que você vê que ela não tá enterrada, não. Ela simplesmente tava em cima de um vaso com terra, mas não enterrada. Olha aqui. São melhorias financeiras, crescendo, isso você pode fazer também pra outra pessoa. Digamos, você é mãe, como eu, né? A avó, como eu, e quer que a melhoria da sua família, dos seus filhos, dos seus netos. Então, a mãe pode fazer, vocês podem fazer pra outras pessoas também, não só pra você. melhorando, sim, financeiramente. Olha só, olha, tá vendo, gente? Aqui, ó, tá? É verdadeira, tá? É uma batata doce, verdadeira, tá? Então, melhoria, tá? Claro, como mãe, a gente faz isso, eu faço, faço pros meus filhos, né? Pros meus netos, que eles mesmo não têm. Se eu ensinar pra algum, eles vão até dar risada. Mas a gente, mãe, a gente tem preocupação com os filhos, né? Então, principalmente quando quer que um filho cresça, cresça, passe de ano e saia do... fazer uma faculdade e saia já pro emprego certo, né? Fez um curso, já conseguiu emprego pra abrir os caminhos profissional e financeiro. Faça isso com fé, foco e determinação. Gente, essa simpatia é da vovó. É uma simpatia, sim, dados pra os meus antepassados, certo? Isso foi ensinado pela minha avó. Hoje, eu tô ensinando aqui pra vocês. Faça com fé, foco e determinação. E tem, olha só, a folhagem é tão linda, né? Tem cheirinho de batata. Beijo, meus amados, beijo de luz no coração de cada um de vocês. Gente, entre em contato com minha equipe no 011-964-691328. O trabalho continua, sim, em promoção. E eu vou continuar, sim, esse mês de junho todinho de promoção. Gente, um trabalho espiritual pela apenas 250 reais, só. Exatamente. Trabalho espiritual de amarração, definitiva, pacto amoroso, limpeza espiritual, separação. Todo tipo de trabalho pela apenas 250 reais, né? Eu prometi, foi uma promessa minha, que o mês de junho todinho ia estar em promoção. Entre em contato, né? Na segunda-feira, as meninas estão trabalhando das 13h às 20h. Entre em contato. Olha, quem vai atender você é a Mayara, a Rafaela ou a Jaqueline. Ou eu, mãe Sara Luana, de Oia. Atendendo você com muito carinho, com muito amor, certo? Poxa, tem coisas que não dá pra gente deixar prazo pra amanhã. Hoje, é resolver hoje. Principalmente relacionado a finanças e amor, né? Então, hoje em dia, a gente tem que dar um empurrãozinho pras coisas funcionarem, realmente. Tá bom, meus amados? Beijo de luz no coração de cada um. Um abraço apertado, um cheiro pra todos vocês. Voltarei, hein? Com muito mais simpatia e tiragem de carta, oração e muito mais. Olha, gente, aqui embaixo tem... Se inscreva-se. Se inscreva no meu canal. Dá o like. Ativa o sininho, certo? E aperta e veja. Né? Todas notificação. Então, vocês aceitam. E, a partir do momento que eu colocar o vídeo, você será um dos primeiros a receber. Tá bom, meus amados? Gratidão eterna a cada um de vocês. Beijo de luz. Que todos fiquem na paz.